O que subiu bastante aí, contribuiu para essa inflação de, como você disse, 15,93% foram os itens de alimentação e bebidas. Nós listamos 5, só pra gente ter uma ideia aí dessa alta. O óleo de soja subiu 97,4%. Já o arroz, 79,34%. Em terceiro, batata inglesa, 68,31%. O tomate, 63,02%. E a batata doce, 41,70%. De acordo com a superintendência do IBGE aqui em Goiás, o dólar, a variação da cotação do dólar, influenciou bastante aí nessa inflação. E apenas dois itens, ô Juliana, que tiveram redução. Vestuário, a redução foi de 2,41%. E já a educação, 4,98%. Já o restante, tudo aumentou. Habitação, artigos de residência, comunicação, despesas pessoais. Está tudo subindo aí. E esse mês de dezembro já registrou mais alta. Ô Juliana, eu volto com você.